I-I-I-III-I-I-I-I-I-I-I-I mahue I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I Fala Gamers, aqui é o Parco, ainda da equipe TJ Estou trazendo pra vocês mais um Fast Review de Microfone Sim, pra quem quer ser um Streamer assim, ó, Top Bom Gamers, e esse é o modelo Around USB da Trust Sim, o microfone de bancada com seus tripés, ele já vem todo pronto para você só montar em cima da sua mesa e sair utilizando. Bom, o que temos de especial nesse microfone? Tirando que ele é um microfone já com o seu próprio setupzinho ali pronto, ele é um estilo cardóide, então ele captura tudo que tem na frente dele e também captura um pouquinho em volta. Ele faz uma onda de som como se fosse uma cúpula na frente dele. Bom, e o que mais vem com esse microfone? Nós não podemos deixar de falar que ele vem com o adaptador USB. Sim, ele vem com o seu adaptador USB para você plugar no seu computador e ter a melhor qualidade de áudio possível tirada desse microfone sem também aquelas interferências de estática. Sim, às vezes você pluga o seu microfone P2 no seu computador e dá problema de estática nele. Com o adaptador USB isso simplesmente acaba assim, você não vai mais ficar ouvindo aqueles chiadinhos no seu computador. Além de ter um custo baixo, ele entrega uma ótima qualidade de áudio. Bom, gamers, esse foi o Fast Review de hoje. Muito obrigado por assistirem. Não se esqueçam de dropar o like e de inscrever aqui no canal para vocês acompanharem nossos novos conteúdos batendo o sininho aí embaixo. E também nos acompanhem nas nossas redes sociais. Sim, estamos falando do nosso Facebook e nosso Instagram que estão aparecendo aqui embaixo na tela. Não se esqueçam de acompanhar lá nossas lives e os nossos stories no Instagram, beleza? Bom, aqui quem falou foi o Pargon, valeus, falows e até o próximo Fast Review. Tchau, tchau.